e aí galera do youtube tudo bom e quem fala é o plástios e bem-vindos a mais um vídeo dessa vez estou aqui com um convidado muito moda foquinha especial e bom ele vai estar aqui comigo falando um pouco da chate ganha se apresenta aí o fodão e galera do youtube sinfone real na área em primeiro lugar quero é quero agradecer pelo convite aí plástios não que isso cara eu que agradeço por você ter aceitado aí pra gente tá fazendo esse vídeo aí e quero te parabenizar pelo canal pelos vídeos aí são muito legais você joga muito bem porque é isso valeu galera quem não conhece o simpone aí ele é o mestre da shotgun cara justamente que eu convidei ele pra fazer esse vídeo aqui pra gente falar um pouco da shot ele vai dar dicas pra vocês é dicas de movimentação os pés que pode ser usado para você ter um melhor game play com a shot ganha etc é não simpone pois é então vamos lá não pode pode pai falei eu tenho assim uma tara especial para o shot ganha sabe desde quando eu me entendi para o jogador eu sempre gosto de uma boa shot ganha você gosta de um confronto de pertinho assim se é que você me entende não tudo bem então bom o simpone que você acha aí é de acordo com a movimentação como que o jogador deve se movimentar pelo mapa aí para ter um bom game play com a shot ganha bem é o seguinte já ouviu aquela frase maldito ninja mal posso ver seus movimentos pois é então assim cara que vai jogar de shot principalmente aqui no model of a 3 você tem que ter assim nesse vídeo um bom conhecimento do mapa não se expõe muito em áreas abertas né a não ser uma secundária boa na mão como no caso da da mp9 sim tem que se mover rápido para o mortal sem ninguém te ver tem que ver aonde teu inimigo tá sem deixar ele te ver tipo lobo oi tipo lobo não certo você é sempre tentar tem é ir por curtas linhas de tiro também né por exemplo uma casa bem fechada as coisas assim bom legal e assim simpone qual os perks que você acha melhor aí para desenvolver o game play cara no caso das paz por exemplo a minha casa das paz é assim eu tô com extremamente condição é hardline tô com dead silence né eu não usar esteja com as paz porque eu acho mais interessante espalhar as palhas dela do que juntar certo sim se você tem um confronto contra dois inimigos eles estão próximos é os dois um do outro você é contigo só mata os dois né porque porque as partes estão espalhadas ah certo é eu já não sabia disso eu usava com esse aí mesmo para tentar ter uma precisão maior no centro da tela mesmo fica bom fica bom também mas assim o sexta de ano e com dead silence por exemplo vai ter os espaços silenciosos né tu vai ser um ninja né vai se aprender mais e tal com espaço silenciosos e tu vai também espalhar as palhas é é essa uma curação muito boa para as paz no caso do extremo de condição eu uso o extremo de condição porque eu quero ter muito mais mobilidade no game até quero ser mais rápido certo também concordo do extremo de condição ajuda muito principalmente na shot né é e também também já na minha classe da espaz eu uso slide of hand porque sempre estou trocando para a arma secundária por exemplo que eu gosto quando eu pego ela para jogar eu nem vejo o tamanho do mapa essas coisas sabe eu já vou pegar ela para jogar mesmo aí eu sempre uso com slide of hand para sempre poder trocar rápido para a arma secundária se tiver em uma longa distância por exemplo obrigado entendeu aí eu uso também o segundo eu uso quick draw porque sempre estou usando um lateral equipamento e ele por exemplo a c4 ela demora muito para se lançar né e mas eu acho que é melhor mesmo usar o extra principalmente para shot guns isso tem uma classe da espaz também com quick draw também quick draw é também é curto isso mas por causa do c4 só por causa do c4 e falando assim da como que pode dizer para você dicas assim de quando você estiver se movimentando pelo menos sobre o que eu conheço é que quando você está com uma shot gun é muito bom você sempre pular né tipo quando você for perto de um inimigo assim tem coisas que ajudam muito o cara na hora que ele está num confronto direto certo é drop shot jump shot é um drag shot é né sempre tem essas coisas tem gente que pega no pé de quem usa muito muito drop shot né e tal drop shot e tal não sei o que isso é boba para mim também cara para mim é só uma uma técnica todo mundo fala que drop shot pela todo mundo não né vai uns 40% dos jogadores de sod aí falam que drop shot pela ação para mim não é só uma técnica mesmo agora vamos pera lá fugindo um pouco do assunto do vídeo tem coisa que apelação por exemplo cara você vai mata um cara ele vai estar com uma bomba explode meio metro quadrado que está em volta dele e mata todo mundo não isso daí para mim não existe você mata o cara ele solta um cocô explode em você também ele bota o o né que é o mapa botar o o não tinha ouvido ainda da hora essa da hora então é que mais que a gente pode falar aqui da shotgun é os mapas também né quando você for começar com uma shotgun depende do mapa também né por exemplo você não vai jogar com uma shotgun se você ainda não tem uma certa habilidade com ela você não vai jogar com ela em uma outpush por exemplo né é tipo assim cara é quando tu já pega uma intimidade com uma shotgun você arrisca o mapa grande sim sim quando você tem uma intimidade já já dá pra você você sabe que tipo por maior que seja o mapa ele sempre vai ter uma parte que é uma longa uma longa desculpa uma curta linha de tiro entendeu com fundos mais diretos aí ele pode pode sim chegar mais perto em mapas grandes também uma coisa que eu acho legal da shotgun é que ela é mais tipo você sabe por exemplo as pump actions eu acho elas mais divertidas de jogar porque você sabe que se você errar o tiro cara você já era né por exemplo a spaz ela tem aquele negócio que um pouquinho antes dela terminar de carregada pra você atirar de novo não tem? tem tem sim então mas mesmo assim por exemplo com uma com uma striker faz lá 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 e vai e mata o cara tipo um assaltado da rifle na frente do cara tá legal é só você ter aqui o controle do tiro né p guapa pipa 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 não é então a pump action já é mais um pouquinho de estratégia sabe é exige mais habilidade de um cara com certeza Sim, existe mais habilidade e também dependendo da movimentação técnica. Bom, mais alguma coisa para falar aí, se incluindo da Shotgun, que você queria deixar aí? Eu quero só fazer um pequeno comentário. Não, pode falar aí. Sempre o desafio é mais jogar de Shotgun em qualquer jogo, mas no Modern Warfare, principalmente, é bem mais difícil. Porque elas são primárias, porque tem aquele mito das pais ser nerfada, né? Ah, a gente passa a ser malda e tal, não sei o que, não. As pais não é nerfada, né? Agora ela é normal, vamos dizer assim, né? Ela é mais e mais naif. Pra mim, na real, falando sério mesmo, pra mim, ela tá melhor do que a do Modern Warfare. Cê acha? Eu já falei aqui pro amigo meu, eu falei, é, bota, deixa eu ver se cachaça por acaso tá ficando... Nós não, a gente sabe que eu tô curtindo muito ela, porque, é tipo assim, perto, de meia distância, é só um tiro. É, né? Claro que moleque, o cara fica impossível ficar pra jogar dentro dela. Sim. Mas, uma conexão boa, uma sala boa, você vai novo. É, legal. Eu não tive experiência com o Modern Warfare 3, ou o World to World, ou o COD 4, porque o meu primeiro foi o Black Ops. Mas lá a spaz era tipo uma striker, né? Ela era automática também. Era automática, ela era Fluffy X. É, eu nem sentia muita vontade, assim, de jogar com o Shotgun, Black Ops. Outra coisa também, sim, porque eu queria que você desse uma dica aí pro pessoal, né? Você que manja. É, quando você for usar o Proficience, qual que tá mais adequado pra usar aí, se é o Damage ou o Range? Bem com as Bages. Aliás, eu só uso o Damage, tanto das Bages quanto das Bages. Ah, Damage, você usa? Porque o pessoal tava falando que o Range tava até melhorzinho, não sei o quê, mas vai de cada um, né? Isso daí. Eu acho que valeu do tipo de jogador. Sim. Eu acho que você arrisca mais, com a distância, com o que eu vendo. Sim, é verdade. E, sem, por exemplo, de Attachment é o Standard Mags mesmo, né? Quando você pega assim. Não tem outro pra comparar, não, né? Bem, onde tem esse? É de bot, se o cara quiser enfeitar um pouco mais de parte. Não, não, mas eu acho que se o cara quiser mesmo fazer os kills, o melhor que tem é o Damage, não, o Standard Mags mesmo. Ah, sim, quando eu tô fazendo caminho aí também. É... Eu vejo muito, é muito caro usando. Sim. Certo. E assim, quando você usa, é quando você usa a publiciência, ela diminui o recuo das páginas, é isso? Certo. Aí quando você usa o Grip, diminui mais ainda, ou seja, você retarda muito o raio de ação das páginas. É. A raio de ação dela. Verdade. Ela... É... Com... Assim... O negócio que eu tô pensando é o Pile agora. Aí eu uso ela com Globos, e uso ela com Redbox. Não existe animais. Ah, certo. Não, mas... É, isso daí vai... Cada um que tem, né? Você que já tem mais habilidade, pode dar uns conselhos pra gente aí. Então, assim, dos attachments que eu... Um dos melhores que podem ser usados é o Standard Mags mesmo, né? E das Proficients você prefere o Damage. Não? Tudo bem, então. É, bom. Mais ou menos isso, né, Simpon? O que a gente queria falar aí pra galera. Tem mais alguma colocação aí. Não? Então, beleza. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Simpon, muito obrigado por ter aceitado o convite aí pra gente fazer o vídeo. Você é muita gente boa, cara. Muito obrigado. Peço obrigado ao Vinho e ao Jack Bauer por ter me apresentado você aí. Através do canal deles. E... Convida o pessoal aí pra dar uma passada no seu canal. Convida com vontade. Fala mais alto aí, vai. Se vocês quiserem conhecer o canal do Simpon de Hell... Essa, bode. É o seguinte. É... Dê um contato no meu canal, conheço o formato dos meus vídeos e... É isso aí. Bom, pessoal. O canal do Simpon é muito bom. Você sempre vai encontrar uma gameplay fodástica de shotgun lá. E... É isso aí, né? Ele fez uma montagem de identificação aos campers aí. Que ficou muito boa, cara. Depois vocês dão uma passada aí lá e vê. Eu vou deixar o canal dele na descrição aí. Faça lá que você não vai se arrepender. Beleza? Bom, pessoal. É isso aí. Se despede aí da galera, Simpon. Aí, galera. Valeu aí. Obrigado. E... Abraço a todos. E... Valeu, galera, por assistirem. Se quiserem me ajudar na divulgação aí, avaliem o vídeo e compartilhem, por favor. Beleza? É... Mais uma vez. Como eu digo sempre, mais uma vez. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou. Falou.